Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu vim dar uma dica aqui muito bacana e muito importante sobre currículo. Qual que é a forma certa para que vocês elaborem um bom currículo? Para que na hora que vocês entreguem seu currículo para alguma empresa, gere um interesse naquela pessoa que está ali recebendo o seu currículo na mão dela, para que ela te chame para uma possível entrevista. Tem algumas informações que são bem peculiares e vão te ajudar bastante para que você tenha uma visibilidade maior através do seu currículo. Você tenta experiência profissional ou sendo recém-formado, acabando de terminar o seu curso. Eu tenho certeza que essas dicas aqui vão ajudar bastante e vão servir para que você tenha um ótimo desempenho profissional, baseado no jeito que eu monto o meu currículo, que para mim tem dado certo até hoje. Eu estou há oito anos na radiologia, como eu já falei para vocês, e nesses oito anos, graças a Deus, eu nunca fiquei desempregado. O currículo é uma coisa que tem me ajudado bastante, porque eu elaborei ele de uma forma onde as informações que eu coloco geram interesse na pessoa que está recebendo o meu currículo. Eu vou passar essas informações agora para vocês. A primeira parte importante do seu currículo são os seus dados pessoais. Mas é aí que vem a pergunta principal, o que é necessário eu colocar nessa parte, dados pessoais. A primeira coisa que você vai ter que pôr, o seu nome completo. E o ideal, sempre coloque o seu nome completo, porém, você tem que seguir algumas regras. Que é o quê? Por exemplo, o meu nome é Tafarel William. Eu tenho que começar o meu nome com o T maiúsculo, o meu sobrenome com maiúsculo, E se eu tiver mais algum complemento no meu nome, eu tenho que continuar nessa mesma ordem. A não ser quando você tem DA ou E no seu nome, aí você tem que colocar minúsculo. Porque, o que o entrevistador pensa? A pessoa que escreve o próprio nome errado, ele não tem respeito nem com o próprio nome. Então, como que ele vai ter respeito ali com esse documento que ele está entregando para a empresa? A empresa trata isso como um desleixo da pessoa que está tentando concorrer a uma vaga. Então, de cara, já reprova você. Bom, pessoal, outra coisa que vocês não podem esquecer é sobre o e-mail de vocês. Evitem colocar nomes absurdos nesse e-mail. Por exemplo, no caso de homens, eu vou usar como exemplo o meu nome. Imagina se eu coloco lá no meu e-mail tafarelgostosão.com Isso não é uma coisa que fica legal para o entrevistador pegar. Agora, vamos supor no caso das mulheres. Evitem diminutivos e adjetivos que possam soar de uma forma que não fica agradável. Por exemplo, imagina que você coloca lá no seu currículo ariane-lindona, arroba-hotmail.com O Ariane bonitinha, a gatinha. Essas coisas não combinam com o ambiente profissional, pessoal. Coloquem nomes apropriados por e-mail de vocês. Tentem evitar nomes muito difíceis. E quanto mais difícil o nome, na hora que você for passar o seu e-mail para uma pessoa que está te ligando, por exemplo, vai ficar mais difícil da pessoa entender o seu e-mail. E pode ser que na hora dela te encaminhar os dados para você fazer uma possível entrevista em uma empresa, a pessoa anote o seu endereço de e-mail errado. Por exemplo, o meu e-mail é um pouquinho difícil, mas como eu uso ele há muito tempo, ele é tafaradiology.com E muita gente confunde na hora que eu estou falando esse e-mail. Então, tentem, pessoal, deixar o e-mail de vocês da forma mais simples e objetiva. Agora, outra coisa importante que vocês têm que prestar muita atenção. Costumamos trocar muito de telefone todos os anos. Cada ano sai um novo aparelho, uma nova marca, um novo modelo. E, às vezes, a gente costuma trocar o número do telefone também. Toda vez que você for trocar o número do seu telefone, não esquece de atualizar no seu currículo. Tem muitas pessoas que entregam o currículo durante muito tempo com números antigos e depois reclamam que não estão arrumando entrevista. Mas é claro que você não vai arrumar. Se você não atualizar o seu número lá no seu currículo, como que a empresa vai entrar em contato com você? Então, sempre observem se o número está correto lá dentro do seu currículo. Outra coisa importante, que é o quê? A parte do currículo vitai. Isso não coloca mais, faz tempo, pessoal, no currículo. Não existe mais isso. Não tem necessidade nenhuma de você colocar isso no currículo. Sempre comece o currículo pelo seu nome. Em seguida, você vai colocar se você é brasileiro, solteiro, casado. Não precisa você colocar a quantidade de filhos que você tem, até porque isso é uma coisa que não tem interesse nenhum do entrevistador. Dentro dos seus dados pessoais, ali onde você vai colocar suas informações, uma coisa muito importante é o seu CEP. Porque vamos supor o seguinte, por exemplo, aqui em São Paulo tem uma empresa que é grande, que é o FID. Então, se eu entrego o currículo diretamente nesse portal do FID, a empresa pode me chamar para uma entrevista para trabalhar em qualquer localidade que ela esteja precisando. Vamos supor que aqui perto de onde eu moro esteja um local que eu esteja contratando e essa empresa dê preferência para quem more ali perto desse local. No caso, como eu moro aqui perto, já desse hospital, a empresa vai dar preferência para mim. Vamos pensar só no ponto positivo disso. Se você morar perto de uma empresa, isso pode favorecer você. Você morar longe, isso não vai desfavorecer você. Você pode dizer para a empresa que você tem carro, que você vai de ônibus, enfim. Agora vamos pular, pessoal, com a parte importante também, que é a parte do objetivo. É uma parte bem específica. Por quê? Não adianta você atirar para todo lado. Isso não vai te garantir nada. Por exemplo, você coloca lá no seu currículo técnico em radiologia médica, técnica em radiologia veterinária, técnica em tomografia, técnica em ressonância. Você coloca lá técnica em tudo. A vaga é somente para trabalhar no raio-x. Então, de que vale você colocar veterinária, forense e outras coisas que não vão agregar em nada? Coloque somente técnico em radiologia médica, dependendo da função que você estiver se candidatando. Vamos supor que você esteja se candidatando para o hospital veterinário. Não precisa você colocar técnico em radiologia médica. Coloque técnico em radiologia veterinária. E assim sucessivamente. Se a vaga for para a tomografia, você segue esse parâmetro. Se a vaga for para a ressonância, você segue esse parâmetro. E lá nas suas habilidades profissionais, você coloca as coisas que você sabe fazer, ou as modalidades que você sabe atuar. Nessa parte do objetivo, seja específico. Não adianta encher linguiça. Bom, pessoal, essa parte aqui é bem bacana também. Que é o quê? A formação acadêmica. Eu vejo muitos currículos de alguns colegas, que eles começam a encher de formação nessa parte. Às vezes, o menos é mais. Não adianta você colocar nessa parte de formação acadêmica, que você fez curso de administração, curso de informática básico, curso de sei lá o quê. Você tem a sua formação nível técnico. Você cursou técnico em radiologia. O que você vai fazer? Você vai colocar lá na sua parte de formação acadêmica. Ensino médio completo. Instituição tal, tal, tal. Concluído em tal ano. Embaixo você vai colocar técnico em radiologia médica. Local da instituição que você fez. E o ano que você concluiu. E só. Não adianta encher linguiça. Vamos supor que você tenha feito a graduação. Aí não precisa você colocar a parte do ensino médio. Porque se você fez graduação, a empresa já entende que você concluiu o ensino médio. Porque não tem como fazer uma graduação sem o ensino médio. Então fica muita informação desnecessária ali. Coloque somente o local que você concluiu a sua graduação. Se você tiver o ensino técnico, isso agrega bastante. Mas se você não tiver o ensino técnico, coloque somente graduação ou alguma pós-graduação que você possa vir a ter. E só. Não adianta encher linguiça no currículo. O quanto menos informações vocês colocarem, melhor vai ser. Vocês tem que colocar informações curtas, precisas. E que vão interessar a pessoa que está ali pegando o seu currículo para ler. Essa parte aqui eu acho que é mais interessante para quem acabou de se formar. Que é o que? Em vez de você colocar lá, experiência profissional. E você encher de informação. Coloque desse jeito. Qualificações profissionais. Aí o que você coloca nessa parte? Você coloca tudo aquilo que você desenvolveu no seu estágio. E que você realmente aprendeu. Não adianta contar mentira. Então a sua própria carteirinha já te dá a sua experiência profissional. Porque o seu estágio é isso. O seu estágio é a experiência. Então você colocar ali as suas qualificações. O que você realmente aprendeu no seu estágio. Tem várias coisas que você pode colocar. Se você trabalhou com algum sistema. Tipo RIS, TASI, PAX. Entre outros que tem. Você coloca essa informação lá nas suas qualificações. Isso vai agregar bastante. Se no seu estágio você fez tomografia. Aprendeu a fazer o exame. Você coloca lá nas suas qualificações. Se você foi para o estágio. Somente por ir. Saiu de lá. Sem saber fazer um raio-x de tórax. Não adianta você colocar nada nessa parte. Porque você vai estar contando mentiras. E quando chegar no dia que você pode até entregar o currículo. A pessoa te chamar. Mas na parte que você for fazer uma entrevista com o seu gestor. Ele fazer perguntas simples para vocês. Vocês vão simbular tudo. Isso já aconteceu comigo. Assim que eu terminei o curso. Me formei. Eu fui diretamente tentar conseguir emprego. Eu já estava habilitado. Com a minha carteirinha do CRPR na mão. Porém eu não sabia fazer exame. Eu achava que eu sabia. Mas eu não sabia fazer nada. Eu sabia fazer coisa básica. Que era o tórax. Um pé. Algumas coisas que eu tinha visto no meu estágio. Porém eu estava habilitado. Mas não tinha aquela experiência profissional. Que eu teria que ter adquirido no meu estágio. Para trabalhar naquele momento. Por isso eu fui reprovado. E não passei nessa entrevista. Então eu falo para você. Hoje eu trabalho na área. Trabalho com os estagiários que mandam muito bem. Inclusive tem alguns estagiários que fazem exame. A nível de muitos técnicos que já estão no mercado há muitos anos. Inclusive eu. Então é questão de empenho. Por que esses estagiários que eu estou. Hoje ensinando. Estão fazendo exames tão bem quanto eu. E na época que eu estagiava. Eu não fazia exames tão bem quanto esses estagiários. Você tem que se basear numa coisa. Você sabe executar aquela coisa que você está escrevendo ali. Se você sabe. Coloque lá. Agora se você não sabe. Você vai ficar na sorte. Vai chegar na entrevista. E você vai passar um carão lá para o seu entrevistador. E você colocou um monte de informação ali. E você não faz nada daquilo que você está falando. E no final você coloca lá o local que você estagiou. Quantidade de horas. Quantos anos demorou. Por exemplo, você fez o estágio em um ano e meio. Dois anos. As coisas que você realmente aprendeu e absorveu ali. Exames de raio-x que você aprendeu. Exames de tomografia. Centro cirúrgico. Leitos. Tudo isso vai ser super importante para o entrevistador ver que você realmente sabe fazer exames. Porque o foco principal é esse. O que você sabe fazer. Você sabe atender uma demanda de um pronto-socorro quando te chamarem para trabalhar. É só isso que a empresa quer de você. A empresa quer que você saiba trabalhar. Você mostrar isso no seu currículo. Já vai ser uma chance muito grande que você terá. De ser chamado pelo menos para uma entrevista lá presencial. Esse é o primeiro ponto. Aí seguindo aqui essa parte de qualificação profissional. Vamos seguir para o seguinte. Experiência profissional. Ou você tem ou você não tem aquela comprovada em carteira. Quando você não tiver. Não adianta pessoal. Não adianta. Pelo amor de Deus. Vocês colocarem a experiência como ajudante geral. Como estoquista. Como empilhador. Como qualquer coisa que não seja relacionada a sua área de radiologia. Se você está se candidatando a área de radiologia. Coloque experiências relacionado a área de radiologia. É simples. A empresa não quer saber se você foi estoquista. Se você foi barista. Se você foi frentista. A empresa não quer saber de nada disso. Ela só quer saber do que está referente ali a vaga que ela está propondo para você. Tem uma parte também legal. Que é opcional de você colocar lá no seu currículo. Que são o que? Os cursos extracurriculares. Que são as especializações que vocês estão fazendo. Fez especialização em mamografia? Coloca lá o local. Quantidade de horas. Se teve estágio presencial. Cursos que você vier a fazer de posicionamento. De tomografia. De ressonância. Todo tipo de curso é válido. Desde que você tenha feito esse curso de especialização. E você tenha agregado alguma coisa ali. Algum conhecimento. E pode ser que o entrevistador te pergunte sobre esses cursos. Sobre qual que é o seu conhecimento naquela área que você se especializou. Não adianta você fazer uma especialização em tomografia. E você chegar lá na entrevista. E não saber responder para o entrevistador o que é uma tomografia. Bom pessoal. Para dar uma pincelada geral aqui. Sobre tudo isso que eu falei sobre currículo. Você colocou todas as informações. Pegou lá o Word. Digitou tudo. Colocou tudo aquilo que eu falei que você tem que colocar. Você releu tudo isso. Corrija todos os erros de português. Erros de português são inadmissíveis no seu currículo. Aí quando você revisar todas essas informações. Aí vai chegar outra parte que é super importante. Que é a formatação do seu currículo. Eu não quero entrar muito no Word. E sempre quando eu vou formatar o meu currículo. Eu não entendo muito de Word. Eu vou pegando o auxílio da internet. Eu coloco lá. Qual que é a fonte que eu uso para uma formatação de currículo. Todas sempre recomendada é a Times New Roman. Vou deixar o nome dela aqui. Qual que é o tamanho de letra que eu tenho que usar nos meus currículos. Todas as fontes que eu pesquisei é entre 10 e 12. 12 para os títulos e subtítulos. E 10 para todo o corpo do meu texto. E tem outras coisas mais específicas. Como margem, recuo, linha. Essas coisas é mais fácil você olhar na internet. Tem uma formatação específica. Mas pelo menos o corpo do seu currículo vai ficar de uma maneira diferente. Eu espero que você pegue essas informações. E arrume seu currículo e que você consiga um bom emprego.